Oh shit, I guess there's one less bitch you gotta worry about Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dê, e dessa vez eu tô com uma participante muito especial Né amor? Olha aqui, fala oi Oi Olha, isso é animação em pessoa Então, eu nunca vi um vídeo assim pra Ninja Mas já vi pra vários outros jogos E é bem simples, eu vou fazer ela abrir alguns baús aqui do vovô Yo Que eu tô guardando pro Natal Aí como a gente tá fazendo aniversário de namoro A gente vai comemorar assim, abrindo o baú, né? É Muita animação, né? Tá bom, toma o celular Pega bastante toque Ah, vai é bem E fala mais alto Mais alto Opa, energia finalmente Opa, 240 de energia agora Não sei Tem que chegar em 21 121 no caso Já foram oito tons Quer abrir o estoque, amor? Pode Ah, eu baixei sua energia agora Uhum Eita, quatro Quatro, o quê? Quatro certificados Fragmento certificado Opa, o marrom, né? E o quatro de vida é bom, tô precisando Mais um toque Abre mais dois agora Opa, o marrom de vazio é bom Mais um Não falta um marrom de vazio, acho que é muito bom Quer abrir mais? Tá bom Bora ver aqui Um dia de energia Não foi muito, não acho Tá Agora Vamos aqui na loja Loja de cartas Já sabe o que fazer, né? Deve estar É, não No lugar De novo Totear de novo Tentei mais sorte Opa Acho que ele tá Ou por aqui Ah, vê aí, vai na sorte Olha, como eu disse Que ele ia estar aí Agora ele deve estar Aqui No meio Quer ver? Como eu disse Agora ele tá no mesmo lugar Que bosta Acho que tem toque suficiente Pra assistir aí Só pra pegar só ele Pelo jeito Pelo jeito Ainda ia te falar Aquele cabelo Ah tá Aqui ó Uma desses dois Aqui Esses dois Ó Não disse Agora sai Existe É Não é Não é Não até acabar O estalto Tenta pegar uma azul Mentira Bom Antigamente O padrão Era mais Era um Quatro A cada quatro rodadas Pegava uma vermelha, né? Vamos ver Se não Pega A cigara Mas vai na tua Não Ele tá pra cá Nem no lugar Não, não, não Isso Desistir Aí na próxima Você já Eita Do outro lado Ó Sai Resistiu Agora vem uma vermelha Vermelha? Uhum Pura, de novo É como você já tem sorte De pegar as mesmas em seguida, né? Vamos lá Ele foi pra esquerda, né? Então agora vai pra direita Aqui Não clicou Droga Onde agora? Ah Sei lá Talvez aqui Botou? Olha Continua no mesmo lugar Agora ele vai tá Onde tá esse gara aí Quer ver? Quer ver? Ou então Onde tá o terceiro O Hokage Você escolhe É Acabou Quer abrir mais? Não, tá bom Certeza? Desistir? É Desistir Fala aí O que a galera tem que fazer No vídeo? Dar like É? Só isso? É Então Como era disso Vocês tem que dar like No vídeo, né? É isso galera É um vídeo novo Só pra descontrair, né? Espero que tenham gostado E até a próxima Não se esquece de se inscrever De compartilhar aí Com os amigos Nos grupos de WhatsApp E de dar o que? Like Isso aí Falou galera É nóis Tamo junto Tchau